O primeiro-ministro do Japão, Fumil Kishida, foi retirado às pressas de um evento após uma explosão ter ocorrido em um porto localizado a cerca de 65 quilômetros de Osaka, neste sábado, 15. De acordo com a Reuters, um objeto similar a uma bomba de fumaça foi atirado no local por um suspeito. Kishida estava fazendo um discurso público quando a explosão aconteceu, mas não foi ferido. Ele foi rapidamente retirado do local, e um homem suspeito de ter atirado o objeto foi detido pela polícia. As imagens de vídeo mostram o suspeito sendo contido pelos agentes de segurança e pessoas fugindo do local após a explosão. Ninguém ficou ferido, segundo a polícia. Kishida deve manter a agenda do dia, de acordo com informações divulgadas pelo partido do primeiro-ministro em uma rede social. Em julho do ano passado, o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe foi assassinado enquanto fazia campanha para uma eleição parlamentar. O caso chocou o Japão e levou a uma revisão da segurança de políticos. Abe foi o líder japonês que ficou mais tempo no cargo de primeiro-ministro. No dia em que foi assassinado, ele estava fazendo um discurso, quando foi baleado. O suspeito de ser o autor dos disparos foi preso, e a polícia encontrou com ele uma espingada de fabricação caseira e materiais que se assemelhavam a explosivos em sua casa. De Curitiba, da NTVI Channel, Juliana Silva.